Olá, boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? A tia espera que sim, estamos aqui mais uma vez para mais uma semana de trabalho pedindo que a graça de Deus seja com todos nós, que Ele nos guarde e que em breve nós podemos voltar até as nossas aulas presenciais, ok? Nós vamos dar continuidade a nossa aula, falando sobre o trabalho, que é no capítulo 3 eu quero só reforçar antes de começar essa aula, sobre a atividade da aula passada que alguns ainda não me enviaram, qual que era a atividade? Gravar um vídeo, fazendo alguma atividade doméstica na sua casa Tá bom? Então eu estou aguardando por esse vídeo, apenas três pessoas da turma me enviou, ok? Então vamos lá O nosso assunto de hoje, continuando no capítulo 3 A mulher no mercado de trabalho Certo? Então, nós sabemos que o assunto é interessante quando se fala em trabalho especialmente porque envolve um ser especial que é a mulher Então nós temos observado a ingressão da mulher dentro do mercado de trabalho Ela tem conquistado o seu espaço Ela tem mostrado realmente a sua capacidade Ela tem buscado, ela tem se qualificado Ela tem corrido atrás realmente do seu interesse em relação ao mercado de trabalho E isso reforça Isso mostra pra gente, mais uma vez Que nós mulheres Temos capacidade realmente para exercer Qualquer que seja o trabalho Ok? Então vamos lá O nosso texto começa dizendo o seguinte Nossa cultura é predominante machista Todo o contexto histórico confirma a existência de diferenças sociais entre o homem e a mulher Enfatizando a desvalorização feminina Até meados do século XX A mulher era inferiorizada Isenta de qualquer participação política E sujeita à tutela do pai, do irmão e depois do marido Não tinha direito a nada Nem mesmo a educação dos filhos Ela era simplesmente a sombra do esposo A rainha do lar Sem liberdade de decidir sobre coisa alguma Então Nós observamos, como diz o próprio texto Que a nossa cultura Ela ainda hoje é realmente predominante machista Tem mudado um pouco, claro Pela conquista da mulher Pelos avanços que a mulher tem dentro dessa cultura Dentro dessa sociedade Nós observamos que A predominância machista Ela tem melhorado em relação A mulher no mercado de trabalho Mas também nós podemos observar no texto Que ele enfatiza Que até os meados Até meados do século XX A mulher ainda é desvalorizada Ela ainda é desvalorizada A mulher ainda é inferiorizada Ela ainda é isenta De participação de determinados trabalhos De determinados acontecimentos Ou seja Nós observamos Que já houve-se uma grande conquista Da mulher em relação Ao assunto Que é o mercado de trabalho Mas ainda existe Algumas desvalorizações Nós ainda temos que lutar Por essa conquista Para que ela chegue 100% Já houve-se realmente Muita conquista A gente olhando o passado Olhando a trajetória Desde o início Até aqui Que nós estamos Que é século XXI Nós observamos Que a mulher Ela teve essa conquista Ela teve esse momento especial De várias oportunidades Ou seja De várias formas Mas também observamos Que ela ainda sofre muito Ela ainda é discriminada Ela ainda é violentada Ela ainda sofre violência Por parte dos maridos Dos companheiros Enfim Não se tratando somente Do trabalho Como um todo A mulher ainda sofre Alguma desvalorização Então Até os meados do século XX A mulher Ela era isenta De participar Das políticas A mulher Ela não tinha o direito De votar Como a gente observa O que diz o próprio texto Ela ainda vivia Sobre tutela do pai Sobre os cuidados Do pai No caso das famílias Quando faltava o pai Ficava sobre os cuidados De irmãos E depois Os cuidados de esposa Ou seja Ela nunca Tinha uma liberdade total Que ela merecia Como todo ser humano Como todo ser Então Ela é igual aos outros Nós somos iguais aos outros Então ela merecia Merece Melhor dizendo Ter essa independência Ter essa conquista Ter esse momento Que é só dela Que é de realmente De fazer as suas escolhas De opinar O próprio texto diz Que ela não tinha direito Nem de opinar Na educação dos filhos E nós observamos Graças a Deus Que mudou realmente Um pouco dessa história Nós temos hoje As mulheres Como chefe de família Foram forçadas A ser chefe de família Sim, porque Algum engravidou Alguém só engravidou E deixou Com a responsabilidade total De criar esse filho De educar esse filho Mas Mesmo assim Ela mostra Mesmo dessa maneira Ela mostra Que ela é capaz Que ela tem esse talento E que ela sabe fazer Realmente Então Com o passar do tempo A mulher Incomodada Diante desse sistema Opressor Coincidentizou-se Da necessidade De partir para a luta Por seu espaço Por seus direitos Então Com o passar do tempo A mulher Ela foi Vamos dizer Que abrindo o olho E vendo Que ela precisava Realmente se impor Que ela precisava De fazer alguma coisa Ela precisava lutar Para que ela fosse Liberta Principalmente Por esse sistema Opressor Então Foi quando Aconteceu Realmente No ano De 1857 Lá na fábrica Textil Nova York Que o grupo De mulheres Protestou Através De uma greve Contra a jornada Diária De 16 horas De trabalho E baixos salários Então Por passar Por esse momento Onde elas estavam Trabalhando mais Recebendo menos Do que os homens Elas resolveram Levantar Buscar Seus direitos De uma forma Igualitária O homem Se eu não me engano Era 9 horas Que ele trabalhava E ganhava mais Do que as mulheres E já as mulheres Com 16 horas Tinham salários Inferiores Ao salário Dos homens Então Parte daí A luta Das mulheres Pelos seus direitos Em busca Dos seus direitos Então Nesse momento Nós somos Conhecedores Dessa história Foi uma história Que ficou marcada Um momento Um momento Trágico Difícil Triste Onde muitas mulheres Ali perderam Suas vidas Em prol Desses direitos Em busca Desses direitos Então Esse momento Aconteceu Que eles Tocaram fogo Nessa fábrica Os patrões Na época Indignados Tocaram fogo No prédio E 129 mulheres Morreram Queimadas Então Esse fato Ele ocorreu Dia 8 de março E ficou Oficialmente Marcado Como o dia Internacional Da mulher Uma forma De homenagear As operárias Terrivelmente Assassinadas Então A partir Desse dia Ficou Conhecido O dia 8 de março Como o dia Internacional Das mulheres Esse momento Foi marcado Por uma luta Por uma busca De conquista Hoje tem Esse dia Reconhecido Como o dia Internacional Da mulher Que foi Conquistado De uma forma Trágica Onde Vidas tiveram Que Serem mortas Para poder Conquistar Alguns direitos Os quais Nós vimos Hoje Então Parte daí A luta Das mulheres Em busca De seus direitos Realmente Parte daí Desse momento Onde Essas Lutadoras Corajosas Tiveram A coragem De se limpor E lutar Pelos seus direitos Que deveriam Ser direitos Iguais Tanto para Homem Quanto para Mulheres E de lá Para cá Nós temos Observado Que a mulher Ela tem Enfrentado Vários Desafios Que a mulher Ela tem Conquistado Vários Espaços Ela tem Conquistado No mercado De trabalho Vagas No mercado De trabalho Profissões Excelentes Ocupadas Por mulheres Diferentes Profissões Que antes Eram Ocupadas Somente Por homens Hoje a gente Observa Que existe Mulher Ocupando Nessa profissão Tipo Operando Máquinas Piloto De avião Enfim Várias Outras Mulheres Policiais Então a gente Observa Que eram Áreas Destinadas Somente Para homens E que Hoje Essas Guerreiras Estão aí Mostrando A sua capacidade Mostrando O seu Talento Foi de forma Forçada Sim Porque antes Para a mulher Entrar no mercado De trabalho Antes Para ela Trabalhar Fora Ela tinha Que ter Uma dupla Jornada De trabalho Ou seja Além dela cuidar Da casa dela Além dela cuidar Dos filhos Do serviço Doméstico Dela Ela tinha Que Se ela quisesse Trabalhar Fora Ela tinha Que dar Conta De todos Esses Trabalhos Então Ela mostrou Que ela É capaz De conciliar Os trabalhos Domésticos Com os trabalhos De fora Os trabalhos Fora da sua Casa No seu Emprego Exercendo a sua Profissão Seja ela Qual for Então Nós observamos Que foi Uma questão Imposta Para a mulher E ela Deu conta Faz esse papel Desenvolve Esse papel De educadora De cuidadora De protetora Enfim E consegue Realizar De uma forma Muito bem Então Então São vários Os desafios E as formas De discriminação Sofridas Pela mulher Ao longo Dos tempos Nas últimas Décadas O avanço É visível Mas ainda Há muito A ser Ainda Há muito A ser Feito Na busca Pela igualdade Já falei Isso desde lá Do início Do texto Que o que nós Conquistamos O que a mulher Conquistou até aqui Ainda é pouco Ainda existe Essa desigualdade Nós ainda Presenciamos Momentos Em que acontece Realmente Essa desigualdade Então O avanço Ele é visível Mas ainda Precisamos Buscar Melhoria Em relação A igualdade Hoje Muitas mulheres Acumulam Uma dupla Jornada de trabalho Trabalho fora de casa Para garantir Mais uma renda Para a família Ou algumas vezes A principal renda Além de cuidarem Da casa E dos filhos Ou de serem Responsáveis Pela manutenção Da organização doméstica Ou seja Muitas trabalham Hoje Somente para Complementar a renda Para ajudar O seu companheiro Nós temos Hoje Realmente Muitas Mulheres Que são casadas Que seus Companheiros São compreensíveis Que tem Essa parceria Entre os dois De ambos Trabalharem Para complementarem A renda De casa Mas também Ainda temos Aqueles casos Onde ela é Obrigada a fazer Esse trabalho Onde ela é Obrigada a trabalhar Realmente Porque ela é Quem sustenta Ela é quem Mantém a sua casa Como eu já citei Lá no início Por alguns fatos Acontecidos Na vida dela Ela é independente Tem filhos E ela é obrigada Realmente A trabalhar É manter-se Esse filho Em todos os sentidos Ainda continuando Na família Os que trabalham Foram Apenas em casa Precisa organizar Uma rotina diária Para que as necessidades Sejam satisfeitas Com a ajuda E a participação De todos os membros Existem lares Onde realmente Tem essa parceria Onde todos Vamos dizer Que já são adultos Que trabalham Fora Se organizam Dentro da casa Divide as tarefas Não deixando Unicamente Só para a mulher Por ser tarefas Domésticas Mas eles também Ajudam De certa forma Fazendo a divisão Dessas tarefas Então fica leve Fica maneiro Para todo mundo E todo mundo Trabalha Todo mundo Se organiza Todo mundo Complementa Sua renda familiar E assim consegue Ter um padrão De vida melhor Dentro da sociedade Certo? Ele fala também No texto Que hoje A mulher Ela pode se programar Em todos os sentidos Da vida Até na questão Do ter filhos Hoje ela decide Se ela quer ou não Ter logo Esse filho Se ela precisa De um planejamento Familiar Se ela precisa Se organizar Financeiramente Então ela tem Esse poder De escolha Hoje Antes Ela era somente Procriadora Não tinha realmente Esse espaço Para que ela pudesse Se preparar Ver qual A melhor situação Ver O momento melhor Que ela poderia Vamos dizer Conceder Conceber Esse filho Então hoje Ela pode se organizar Hoje ela tem Essa facilidade Até nisso A mulher Ela já tem Essa facilidade Então ela pode Se organizar Financeiramente Para realmente Começar A ter os filhos E isso Com certeza Trará Momentos melhores Em relação A criação Dos filhos Na verdade Então mais Embaixo na foto Nós temos Uma tela Essa tela É de Tarsila Do Amaral Ela foi criada Em 1933 Nessa tela A gente observa Uma diferença Diferença é essa Existem rostos De homens E de mulheres Então mostra Que aí eles já Estão inseridos Lutando por Uma mesma causa Nesse caso Começava a consolidar Se no nosso país As reivindicações As reivindicações Como redução De jornada De trabalhos Salários Adequados Estabilidades Férias Igualdade E condições De trabalho Para homens E mulheres Então em 1953 Foi criada Essa tela Mostrando Que esses Trabalhadores Tanto homens Quanto mulheres Já reivindicavam Seus direitos Trabalhistas Que é o que A gente Realmente Ainda hoje Vê alguém Correr atrás Realmente É de ter Uma carteira Assinada É de ter Uma estabilidade É de ter Férias E que isso Seja feito De uma forma Igual Tanto para Homem Quanto para Mulher Então o que Que nos Mostra a obra A obra De arte Ela retrata Um momento Exibindo O rosto De mulheres De homens E mulheres Diferentes Tantos em cores E com Em raça Mas que o Objetivo Qual eles Estão lutando É o único É o mesmo Que é o direito Trabalhista Que todos Nós precisamos Desses direitos Então Nas últimas Décadas Do século XX Nós presenciamos Um dos fatos Mais marcantes Na sociedade Brasileira Que foi A inserção Cada vez Mais crescente Da mulher No campo De trabalho Tá bom? E Olhando Uma pesquisa Eu pude Observar Que nessa Pesquisa 80% Hoje Das mulheres Achei bem Interessante Mostra Que são Professoras Cabelereiras Manicures Funcionárias Públicas E outros Trabalham Em serviço De saúde Mas Também Ainda O contingente De mulheres Trabalhadores Mais importante Está concentrado No serviço Doméstico Claro No doméstico Remunerado No geral São mulheres Negras Com baixo nível De escolaridade E com os menores Rendimentos Na sociedade Brasileira Ou seja O trabalho Doméstico Ele é Predominante Até hoje E infelizmente Nós ainda temos Um número De mulheres Muito grande Com baixo nível De escolaridade Nós sabemos Que a oportunidade De hoje Para estudar Hoje É bem mais fácil Nós temos Acesso A cursos Superiores A faculdade Muitas delas De graça Mas infelizmente Nós ainda temos Um nível De escolaridade Muito baixa Em relação Às mulheres Ok Nossa aula Fica por aqui Espero receber Atividade Que vai ficar Na página Trinta e oito Aliás Na página Trinta e nove E até a nossa Próxima aula